Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre conta digital Nômade. É, e ainda você poder usar a sala VIP da Nômade só usando o cartão de débito. Como assim Leandro? Eu vou explicar. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou você poder ter uma conta digital global internacional da Nômade e ainda poder usufruir de uma sala VIP de graça na faixa em Guarulhos, no Terminal 3? Pois é, a Nômade tem uma conta digital global, uma conta internacional. Eu só uso a conta Nômade, não é porque a Nômade é parceira do canal que eu estou falando isso não. Se vocês pegarem há 3 anos atrás que eu uso a conta da Global da Nômade, que eu sempre divulgo a Nômade aqui no canal, né? E é uma conta segura, uma conta internacional e ainda com vários benefícios que você pode ter na conta Global da Nômade, além do Rewards que é o programa de fidelidade da Nômade onde você pode se beneficiar usando a conta Global da Nômade através do cartão de débito ou ainda usando o seu cartão digital nas suas, nas principais carteiras digitais e pagar por aproximação. O cartão da Nômade, lá na sala VIP, eles estão entregando esses adesivos, né? E aí eu coloquei um adesivo aqui no cartão para ilustrar o cartão da Nômade, né? E aí o cartão, ele tem vários adesivos na sala VIP e eu acabei pegando 3 modelos para colocar nos cartões da Nômade e aí poder usufruir também, né? A conta Global da Nômade, ela é sem tarifa nenhuma. Então você pode abrir tranquilamente a conta que não tem mensalidade, não tem taxa, taxa de inatividade, nada disso, né? A conta é gratuita. Então você vai abrir a conta da Nômade através do Nômade aplicativo e preencher seus dados e se for aprovado, você tem uma conta Global Internacional. Agora que vem o pulo do gato. Quando você faz um depósito de 1.500 dólares na conta da Nômade, mais ou menos hoje o dólar está... Eu vou até mostrar para vocês quanto está saindo hoje, adicionando dinheiro, exatamente na data que eu estou fazendo a simulação. Então eu vou simular aqui, colocando 1.500 dólares para vocês poderem ver quanto que seria hoje. Então hoje é dia 9 de setembro. Então seria aproximadamente hoje, eu estou printando a tela para vocês verem, 7.669,70 centavos. Aí você vai dar 1.500 dólares, então você teria esse valor na sua conta da Nômade, tá? E cada 1 dólar vale 1 ponto. Isso significa que no Nômade Pass, que é o programa de fidelidade da Nômade, você já ganharia acesso gratuito à sala VIP da Nômade. Mas não para por aí, porque quando você coloca 1.500 dólares numa tacada só, abriu a conta, colocou 1.500 dólares, você ganha de presente 20 dólares de cashback. É isso que você ouviu. A sua conta vai ter então 1.520 e não tem pegadinha nenhuma, tá? É exatamente isso. Agora tem uma outra coisa legal. Quando você coloca os 1.500 dólares na conta da Nômade e você ganha mais 20 dólares de presente, que é 1.520, você tem também a possibilidade já de solicitar o cartão de débito da Nômade. E como que é isso, Leandro? Eu vou explicar. Veja, o nível 2 é a partir de 1.000 pontos, né? A 3.000 pontos. Significa que 1.500 pontos que você teria, você estaria no nível 2. E o nível 2 do programa de fidelidade da Nômade, que é o Nômade Pass, te daria os seguintes benefícios. Veja. Primeiro cartão de débito físico é com envio grátis. Taxa operacional de 1.8 para adicionar dólares. Acesso promocional por tempo limitado ao Nômade Lounge no aeroporto de Guarulhos, sem direito, acompanhante, adulto e com direito a dois dependentes menores de 18 anos. Olha que legal, hein? E é calculado a cada seis meses. Então, esse programa, ele faz o cálculo a cada seis meses. Isso significa que a cada seis meses, se você não colocar dinheiro na conta, você pode perder esse status. Então, é só você trabalhar a conta a cada seis meses que você vai ter o status garantido. E se você quiser pular para o nível 3, seria de 3.000 a 10.000 pontos. Então, cada ponto vale um dólar, você multiplica aí para que você saiba, né? E aí, no nível 3, você sabe que você vai ter uma taxa de 1.6 para envio, para adicionar dólares, tá? No nível 4, de 10.000 a 20.000, a taxa operacional é de 1.3, tá? E também, no nível 4, você pode levar um acompanhante de graça na sala VIP Nômade. E no nível 5, acima de 20.000 pontos, você pode levar também um acompanhante grátis. E ainda, a taxa operacional é de 1 ponto, tá? De 1% para adicionar dinheiro, tá certo? Ou seja, você observa que eu estou no nível 4, né? Tá amarelinho aí. O nível 3, eu já passei, né? E eu já cheguei, pessoal, a ficar em todos esses níveis. No nível 1, foi meu início, né? Depois teve no meu nível... Quando eu comecei, não tinha sala VIP. E aí, você tá vendo que o nível 5 é o mais vantajoso aí, tá? Mas, a partir do nível 2, já é possível usar, usufruir de graça na sala VIP da Nômade. Então, quando eu falo que o cartão de débito te dá a possibilidade de usar a sala VIP, porque é o seguinte. Quando você coloca 1.500 dólares na conta da Nômade, você vai ganhar 20 dólares presente. Vai ganhar acesso gratuito à sala VIP da Nômade. No aeroporto de Guarulhos, Terminal 3. Você e duas crianças menores de 18 anos, tá? Pra poder levar mais um adulto consigo, então é importante que você esteja no nível 4 ou 5. Que aí, no nível 4, que é o que eu estou, eu posso levar mais um acompanhante comigo e mais duas crianças menores de 18 anos, tá? Então, você que não tem nenhum cartão Black, Infinite e tal, e usa a conta da Nômade, tenha à sua disposição a sala VIP da Nômade no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, para voo internacional. A sala, ela está disponível a partir das 15 horas, lá no Terminal 3, tá? Tem bebidas, alimentos, milkshake, que é o carro forte lá. O mais top de tudo dentro da sala VIP é o milkshake da Nômade. Uma delícia, já fui lá, realmente é uma gostosura, né? E o cartão, você a partir do nível 2, 3, 4 e 5, tem à sua disposição o cartão da Nômade de graça também, além de poder colocar o cartão na carteira digital e pagar por aproximação. Eu já fui para os Estados Unidos, usei o cartão também fora. Os caixas Allpoint não tem cobrança de saque e você pode fazer saques gratuitos com o cartão da Nômade também, sem pagar taxas, tá? Além de você ter uma conta global internacional americana, caso você tenha algum cartão americano, você pode usar a conta da Nômade para pagar os boletos, né? Dos cartões americanos, que é o que eu faço desde quando eu tenho, desde quando eu consegui os cartões americanos, eu só uso a conta da Nômade para pagar os meus boletos, ou seja, eu não tenho tarifa em uma conta corrente, eu não pago mensalidade em uma conta corrente e ainda eu usufruo de poder pagar os boletos do cartão americano sem poder, sem a necessidade de fazer investimentos em outros bancos americanos ou ainda ter que pagar a mensalidade dessa conta americana. A conta da Nômade, ela me traz esses benefícios gratuitos, né? Outra coisa legal é que você pode fazer investimentos na conta da Nômade, caso você queira. Então você pode investir nos fundos americanos com a garantia do governo americano através da conta global da Nômade. Você fala assim, Leandro, quem é que recebe lá o dinheiro da Nômade como banco americano? O Involve Bank e Trust é o banco que recebe o receptor americano para a Nômade. Então o Involve Bank e Trust é o banco que recebe, então, que é o que, como se fosse o americano, é por trás da Nômade, tá? Então é ele que protege a Nômade ali para receber os valores e poder fazer investimentos dentro do Estado, né? Do país, dentro do país, né? Dos Estados Unidos que você está. Então o banco, ele está envolvido com a Involve Bank, tá? Bem, Leandro, o que eu faço, então, para abrir uma conta da Nômade? Só os documentos pessoais, residência, o seu documento passaporte ou RG, o passaporte seria a melhor opção. Se não tiver, o RG está em serve, tá? E aí você abre a conta, faz o depósito de 1.500 dólares e você terá, então, a versão nível 2, já podendo usufruir dessa Lavip. Caso você queira retirar o dinheiro de novo da conta da Nômade e passar para uma conta no Brasil, também é possível fazer uma transferência, tá bom? Eu não faço essa operação e eu só faço uso do pagamento de boleto. Então o meu dinheiro na conta da Nômade é justamente para pagar os boletos dos cartões americanos, tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado, curtido aí, essa conta global da Nômade, onde você vai poder usar em muitos países o cartão da Nômade, sem nenhuma burocracia e ainda um aplicativo fácil, didático, de operar tranquilamente para você, através do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para Rodrigo Santos, um grande abraço. Éder Vieira, um grande abraço. Joca de Oliveira, um grande abraço. Lipe Vieira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. e até o próximo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.